Bora galera, passeiozinho de lanche agora de tarde aqui, meu amigo Iago Nobre aí, ó E aí, seu filé né, meu filho? Danadão disse que não quer outra rida Que a rida é essa Comemorando o serenão, faz o pipô Vamos botar o serenão aí Vamos botar, vamos botar, olha aí, ó Aqui é a Lagoa do Catu Lagoa do Catu Lagoa do Catu, negado, aí, ó Fechou Como é que eu vou derruba Olha aí galera, que lugar lindo Que lugar bonito Cansei viu, olha, tanto que eu subi Subi até em cima Tem umas barraquinhas aí Olha aí, mano Muito fera aí, viu? Tamanho do buraco Olha aí, galera Acabei de descer aqui Olha, ó, lá de cima E aí? Foi show, não foi? Foi de bola Olha aí, é um prazer imenso você ter conhecido nosso ensino natural, viu? Cheio de bola Espero que você apareça aí Breve, breve Estaremos juntos aí Convida a galera aí, mas pra ir pra cá Lagoa do Catu Olha, você tem o convidado pra vir aqui na Lagoa do Catu A barraca é do Juari, viu? Conheceu nosso ensino natural Olha aí, ó Na duna da praia, viu? Só paga pra descer A subida é grátis, beleza? A subida é grátis Olha, galera Tá aqui no barquinho aqui Aqui é o barco que vocês usam pra atravessar aqui, né, Lagoa? Vai pra ir pra casa Aí aqui dentro vocês trazem tudo, né, mano? Tá o gênio, tá a cerveja Olha aí, mas cervejinha O negócio aí tá bom, tá, mas cervejinha Olha aí Tem muito peixe, né? Hein? Tem muito peixe? Tem, 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 tem Tem muito peixe? É, velho Com a arete e lábio, tem uma... Vamos! A galera tá indo embora O som foi abaixo O gelo de chuva Tem, que, é, velho Víde o sacerdote E daí Depois ول É o nome da Améu, é o nome da Améu, ele manda a Inglaterra, ele manda a Inglaterra, é o nome da Améu. É o nome da Améu, ele manda a Inglaterra, ele manda a Inglaterra. oi 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 oi